Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal E o jogo de hoje pessoal que vamos testar aqui é o Mortal Kombat Ok? Olha só, esse jogaço aqui que saiu aqui para Android faz um tempão E é um jogo muito bom pessoal, e nesse vídeo eu quero estar testando esse jogo aqui com os gráficos no máximo Porque o jogo já vem ali com a qualidade excelente E nesse vídeo galera eu quero estar testando aqui um pouco do jogo É aqui no aparelho Moto G9 Power, ok? Vamos lá testar esse magnífico jogo nesse dispositivo Para ver a qualidade aqui e a jogabilidade Se ele vai travar ou se ele roda 100% esse jogo Estou fazendo aqui alguns testes nesse dispositivo Para quem está pensando em comprar, o link está aqui embaixo na descrição E está com dúvida e tal, se o aparelho roda jogos como esse e outros tipos de jogos Eu estou fazendo uma playlist aqui no canal Onde eu estou testando vários jogos nesse aparelho, certo? Só jogo aí pesado, onde você vai conseguir Está vendo aqui o desempenho do dispositivo Para ver se ele roda aí todos os jogos aí, né? Sem travar, com a qualidade excelente Aqui no vídeo de hoje, né? Estamos aí com o Mortal Kombat Jogo muito bom Vamos estar testando nesse aparelho Galera, esse dispositivo aqui Vocês podem ver Tem a tela aí gigantesca, ok? Uma tela muito grande Que ele conta aí com 6.78 polegadas, ok? O aparelho aqui tem a traseira em plástico, certo? Aqui atrás temos o leitor de impressão digital Temos aqui três câmeras Vão de 40, quer dizer, 64 megapixels Outras de 2 e mais uma de 2 São aquelas câmeras aí que você aproxima ali Para captar pequenos objetos, certo, pessoal? E aqui na câmera frontal do aparelho Ele tem aqui 16 megapixels Ele tem câmeras ótimas, ok, pessoal? Ele tem a gravação também aí Ele grava em Full HD Aqui embaixo, vocês podem ver Tem um alto-falante Temos aqui a entrada de carregamento Que no caso aqui é o tipo C, ok? Temos aqui outro microfonezinho de áudio, né? Aqui em cima temos por fone de ouvido Nas laterais temos aí os botões de volume menos, mais E o botão Power Aqui no outro lado, pessoal Temos aí a gavetinha de chip E aqui o botão do Google Assistente, ok? Muito bom Enfim, galera Vamos estar aqui iniciando o jogo, certo? Vou começar agora Pessoal, no momento desse vídeo, né? Atualmente, agora Ele está rodando aqui o Android 10, ok? Vou clicar aqui em iniciar Vou colocar aqui no modo Batalha Ele está rodando aí o Android 10, certo? E logo mais Vai receber aí o Android 11 Talvez eu faça um outro vídeo Ou até se ele receber, pessoal, e não fizer o vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários, certo? Ah, Moto G9 Power Recebeu o Android 10 É, 11 Testa aí o novo sistema Alguns jogos no dispositivo Eu faço um novo Vem atualizado Testando aí Os jogos Que eu testei Nesse aparelho novamente Eu faço já um pack, né? Com todos os jogos aqui De uma vez Em um vídeo só Beleza? Olha só, pessoal Vamos iniciar aqui Vamos aí Ainda está meio que em teste, né, galera? Aqui está Ainda mostrando aqui um pouco Como a gente está jogando, né? Eu iniciei aqui agora o jogo Certo? Xiii, galera No caso aqui Eu estava apertando aqui, ó Não estava indo Certo, pessoal? Isso aqui mais para o meio, né? Aqui, galera Vocês podem ver Que ele não chega a completar a tela toda, né? Ele tem umas pequenas bordas aqui do lado, certo? Por conta da para ser bastante grande Mas nem por isso, pessoal Acontece isso em todos os jogos Tem alguns jogos aí Alguns não A maioria Ele fica aí na tela toda, certo? Já no caso aqui do Mortal Kombat Ele ficou, né? Um pouquinho De bordas, ok? Mas ele rola tranquilamente Xiii Subzeria, galera Tá forte, hein? Vamos aqui Lembrando, pessoal Também que esse dispositivo aqui Ele tem 128 de armazenamento interno Eita, galera Eu perdi Não, galera Calma Vencemos, não? Pessoal Perdemmos aí Por pouco Eles ganharam Ele tem aí 128 de armazenamento interno E 4 de memória RAM Ok? O expansador dele Aqui Chipset É o Snapdragon 662 Qualcum A GPU dele É a Adreno 610 Certo? Ele aqui tem memória expansiva Para cartão SD De até 512 GB E é o tipo Que tem a dele Pessoal É IPS LCD Essa é a parte mais grande, né? Galera Qualidade incrível, pessoal Desse jogaço Lembrando, pessoal Lá desse que quiser Vou deixar o link aí Do site E você pode estar comprando Com super desconto E com preço Bem acessível E também Com segurança Pessoal E você pode dividir Em várias vezes Galera Bora, pessoal Vai, vai, vai Bora, hein? Que isso? Tem que ganhar essa, galera Bora lá Então sub-zero, mano Vai, vai Vencemos, pessoal Vitória E galera Lembrando aí Para você que joga É um usuário Que joga demais Recomendo esse dispositivo Para você que gosta Ter bastante Autonomia na bateria Esse aparelho Tem 6.000 de bateria Ok? 6.000 amperes, né, galera? É muita bateria aqui Certo? Você consegue passar O dia inteiro Jogando de boa E o dispositivo Não descarrega Você com Essa autonomia de bateria Tão grande Pessoal Você consegue passar Um dia de boa Jogando aqui E dependendo Da sua utilização Você consegue passar Até dois dias Ou três, né? Com a pay Sem descarregar Ok? Agora Se for para jogo Dependendo aí Da qualidade dos jogos Ou você também Se for lá Nos gráficos Máximos, pessoal Pode ser que demore Um pouquinho menos Quanto mais Gráfico o jogo tiver Mais bateria Vai consumir Ali você Colocar nos gráficos Com mais qualidade Vai puxar mais O postador do aparelho Como também Puxar Bateria Essas coisas Esse aqui parece Um arqueiro verde Bora lá, galera 50 de dano Aguando aí Fez, olha Escapou Vai ter o saudado Do outro Vê, pessoal Bora, bora Especial Um golpe extra O outro mais consegue 50 de dano Mais um pouquinho Vitória novamente, galera Comecemos aqui de novo Qualidade excelente Naquele dispositivo Muito boa A qualidade dele Olha, deixa aqui embaixo Nos comentários aí O que vocês acham Certo? Querem que eu teste Mais alguma coisa Com esse aparelho Algum jogo Algum outro Exemplo de outro Vê, deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu posso estar fazendo Ok? Algum teste Que vocês querem que eu realize Com esse dispositivo Deixa aí embaixo Nos comentários E não se esquece Deixar um gostei Escrever no canal Para receber os próximos vídeos Aqui De atualizações Desse aparelho E também Testes aí Com outros dispositivos Estou com vários aparelhos Aqui para testar Para vocês Alguns jogos Vou estar testando aqui Mostrando aí O desempenho Tudo com qualidade Máximo Pessoal Para vocês verem O máximo Que eu posso aguentar Aqui o desempenho Full Do aparelho Ok? Estou testando aqui Vários jogos Para vocês Deixa aqui embaixo Algum aparelho Que vocês querem Que eu teste Ou até mesmo Algum jogo Pessoal Que vocês querem Que eu teste aqui Certo? Aqui no canal Vai ter uma playlist Somente aí Os jogos Que eu testei Nesse dispositivo Para vocês aí Que estão pensando Em comprar Querem ver quais jogos Já testem esse aparelho Vai ter uma playlist Aqui no canal É só dar uma buscada Que você encontra aí Uma playlist completa Vou colocar aqui Na aba de pesquisar Pessoal Aqui no canal Do YouTube E bota aí Moto G9 Power E vocês vão ver Todos os vídeos Que eu testei Com esse dispositivo Beleza? É basicamente isso Pessoal Um vídeo rapidão Aqui Só queria mostrar Para vocês Um pouquinho Do Mortal Kombat Rodando aqui No Moto G9 Power Para você Que estava com dúvidas Se ele roda aí Os jogos Tudo perfeitamente Sem pessoal Ele roda tudo de boa Sem gasgar Sem travamento Vocês viram aqui Não teve nenhum travamento Certo? Está rodando perfeitamente Bem fluido Rápido Roda tudo de boa Aqui no dispositivo Vocês podem ver aí Muito fluido Pessoal O aparelho Aqui ele não tem Configurações De qualidade Certo? Então tem aqui Test done Está ligado aqui Se for Já está ligado Ok? Mas basicamente É isso aí Pessoal Esse é o jogo aí Mortal Kombat Rodando aqui O Moto G9 Power Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixem um gosto Aqui embaixo Se é novo Se inscreve Lembrando também Que ele tem aqui Pessoal Esse menuzinho Você consegue Estar Tindo o print Do jogo Desativando aí As notificações Quer dizer Para não ficar De perto O banco Quando chegar A mensagem Você pode Clicar aqui Ele desativa As notificações Do aparelho Aqui também Ligações Também tem aqui Algumas configurações Que você pode Estar personalizando Quando você entrar Aqui nos jogos Do seu dispositivo Beleza? É isso o vídeo De hoje pessoal Deixa o gostei Se inscreve Até mais Tchau, tchau